Muito bom agora, aquela hora que tá todo mundo esperando. Ai, vou até botar meu iPad aqui, ó. Ai, ai, tá todo mundo esperando. É a hora do João, do João Menezes, que é o hairstyles lá do Bellagio, que fica lá na roupa fechada, você já sabe. Em frente, olha pro Playboy, aquela agitação de troca de figurinha, fácil de você achar. E agora a gente vai mostrar os cabelos. Lembra que nós temos três super corajosos ao vivo, cortando os cabelos. O João utilizou a mesma base nos cabelos, mas ele vai mostrar finalizações diferentes, não é? E vocês acreditam que, ó, ele já mandou ver deixar as meninas prontas. Inacreditável, João, que nesse tempo você já deixou essas meninas prontas, não é isso? O que você vai fazer agora? Deixa eu segurar aqui pra você. Ah, que eu tô aqui do lado. Vou te contratar de auxiliar, quer trocar? Olha aí, tô aqui, eu tô aqui de auxiliar, você tá usando a pessoa. O que você precisa? Partner do João, olha lá. Que linda que você ficou, mais linda, gostou? Tá grandão o cabelo, não tá? Continua. Não, isso ficou médio, né? Médio? Tá cabelão, olha que linda. Duda, João, eu adoro esse efeito. Eu sempre vejo isso na revista, gente, e tinha a maior curiosidade de saber como é que funcionava. Esse efeito que vem assim, ó, fica tão bonito, né? Você viu que coisa simples de fazer? Não, simples pra você, né, João? A gente deixa pro profissional. Olha, Ed, deixa bem fechadinho aqui na Duda. Linda a cor do cabelo da Duda, também é linda. Pra gente mostrar aqui, ó, vou tirar pra todo mundo ver os olhos da Duda. O antes e o depois da Duda. Vamos mostrar? Olha lá. Temos aí? Deixa eu mostrar. Olha, ah, gente, ô, Duda, você vai falar que você não ficou muito mais linda. Olha lá, tá até com brilho esse cabelo, olha lá que coisa mais linda, gente. Arrasou. Amei, Nicole. Tá lindo, tá lindo mesmo. Adorei, ficou lindo. Senta aqui com a gente, fica aqui com a gente, Duda. A gente tem mais modelos, as meninas estão acabando de finalizar o cabelo, já estão vindo aqui pro cara online e eu vou continuar segurando o seu, pois, o que eu tô achando que é microfone. Então, eu vou bagalhar na boca, acho que é microfone. Aí, igual a segunda microfone. Pessoal, e lembrando que tudo que rola aqui no cara online ao vivo, você continua acompanhando no nosso canal no YouTube, no cara online TV. Inclusive, João, terminando aqui, ele já está lá no YouTube. Se, de repente, você acha que tem alguém que tá usando de um upper no cabelo, manda o vídeo pra pessoa. De repente, ela olha, ela cria coragem. Vê que continua cabelão. A Duda disse que mais ou menos, mas eu não, Duda, você tá cabelão ainda, Duda. Cabelo, olha lá que tamanhão de cabelo ainda. Pelo que caiu no chão, você tava vendo na hora que você caiu, você ficou desesperada. Ela ficou desesperada, gente. E continua cabelão, realmente, né, linda? Esse corte é um corte repecado, João? Esse é um corte em camadas, né? Não fiz muitas camadas, né? E é legal que dá pra gente ver bem isso. Olha lá, que lindo. Esse efeito que eu gosto, eu acho lindo isso aqui, ó, gente, tá vendo? Que vem aqui desde cima, fazendo esse efeito assim, em camadas. Sensacional. Show de bola. E a cor do cabelo também destaca, né, Carol? A cor do cabelo é linda, linda a cor do seu cabelo. Adorei. Tá muito bonita, precisamos só dar mais um pouquinho. Tá de rosa, tá linda. Temos mais uma. Era a cabeluda de número dois, a nossa cabeluda, a Ju. É a Ju? É a Ju. Ju também estava preocupadíssima em perder. Olha lá, que cabelão. Ai, Ju, eu adoro uns cachos. Eu acho que cachos que eu tô com a Gisele Bitt. Arrasa muito. Fica mulherão, né? A proposta desse foi pra finalizar um pouco mais natural, né? Que a gente, nós só amassamos esse cabelo, valorizando um pouquinho mais o cacho que ela já tem. E cabelão. Se com o cacho tá desse tamanho, imagina na hora que alisar isso, gente. Cabelão. Ficou lindo. Agora eu quero ver antes e depois da Ju. Vamos ver. Temos antes e depois. Deixa o Ju aí ajeitar. Vamos mostrar o antes e depois da nossa Ju. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha. Ai, Ju, você ficou muito mais glamour. Muito Gisele Bitt. Enjoga esses cachos aí. Olha aí. Balança só. Não tem nada de... Gente, remei. Ju, deixa eu ver atrás. Olha aí, gente. Que lindo. Olha aqui. Ai, ficou lindo. Amém. Você gostou, Ju? Tá cabelão? Você vai falar que nem ela. Ah, não deixa eu ver. Senta aqui com a gente, Ju. Temos mais uma. A nossa última corajosa que esteve ao vivo aqui com a gente. Que é a Renata, que também estava cabelão e continua de cabelão. Olha aí, ó. A ela, fizemos o cabelo escovado, né? Um pouquinho mais virado essas pontas, trabalhado. Esse é o mais liso, só escovado, hein? Olha a leveza que ficou o cabelo. Olha lá, gente. As três eu percebi muito isso. Acho que era bem a proposta que ele trouxe mostrar como que com o corte o cabelo passa a ter movimento. Não é isso? Olha aí, gente. E as formas diferentes também de cuidar aí do cabelo. Um tá um do lado, né? Um encaixado. É verdade. Um já tá mais na escova, né? Então, se você notar, fizemos então o mesmo corte com três penalizações diferentes. E essa foi a proposta de hoje. Meninos, o bom que você pode usar o dela, ela ou seu, o seu, o dela. Cada um só pode usar. Pera aí, Rê, fica aqui de pé. Vem aqui pertinho de mim. Deixa eu mostrar o seu antes e depois. Essa é a única que a gente não mostrou. Olha lá, ó. Antes e depois. Cadê a Rê? Vamos mostrar. Temos antes e depois da Rê aí. Tem tempo, sobrinho. Tá vindo? Tá chegando. Tá chegando. Tá vindo antes e depois. Olha lá, tá vindo. Aí, ó. Antes e depois. Olha lá, gente. É um movimento do cabelo. Não fica aquela coisa pesadona, não é isso? De uma proposta. Gostou? Ficou legal? Eu adorei. A gente tá com o rosto também, né, Carol? Acho que a beleza fica ressaltada. Pô, favor. Agora pode ser. Deixa eu mostrar essas belezas aqui. Lembrando que mulher bonita, junto, sempre sobe audiência neste programa, né? Sim. Então deixa eu aproveitar as belezuras das nossas modelos, né? Tá acabando mesmo? Já subiu a audiência, né, meninas? Vocês ficaram lindos. Obrigada, viu, por vocês terem vindo aqui ao vivo participar, se entregarem as mãos aí do João Coragem. Mas ele mandou. E mandou muito bem. João, então tá aí. Eu mesmo corto três ideias diferentes. Um liso, né? Bem chapado em camadas. Um cacho... Eu adorei. Você vê que até eu pros cachos hoje, né? Um cabelo mais natural, né? Cacheado. Eu também é lisinho pros cachos hoje. E um escovado. Gosto das três propostas. Cossou? Três para o ronal, gente. Olha aí. Agora vocês podem trocar também, né? Três looks pro final de semana. Pro final de semana. DJ Maicon, a sua palavra como o homem desta casa. E aí? E aí, Carol? Falar o quê? Vem cá, João. Vou ficar aqui, ó. Falar o quê? Eu acho que realmente elas chegaram aqui. Gatas borralheiras vão sair cinderelas. É isso, ó. Olha lá, coisas mais lindas do mundo. Muito bom, pessoal. Queria agradecer o pessoal da equipe que também colaborou. Temos a equipe aqui. A equipe Belagio está aqui nos nossos estúdios. A equipe Belagio arrasando com a gente também. Dá um sorriso. Pois é. Muito legal, gente. A gente vê o profissionalismo em coisas assim corriqueiras, como estar aqui ao vivo com a gente. O cuidado, o João, o carinho de trazer os meninos e o carinho de trazer a equipe dele, que já está acostumada a trabalhar com ele, para fazer o programa ao vivo. Eu acho que isso é só ponto para você, João. Só mostra para o pessoal que está de casa, que pode ir lá e se entregar, que você tem o maior carinho. Não só com o que a gente faz ao vivo, mas com a sua equipe, com todo mundo que trabalha. Acho que essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta de mostrar para você e agregar um profissional aqui no Caronline e tirar suas dúvidas. Então, é só. Tem dúvida. Quer novidades aqui na área da beleza dos cabelos? Deixa um recadinho na minha página, na página do João do Belagio e a gente traz ao vivo. Lembrando que a gente está devendo cor, né, João? Precisamos de alguém que tenha coragem de fazer uma transformação. Aí, ó, está lançado. Olha, eu dou a dica aqui, é o seguinte, a Vanessa já quis que a gente trabalhasse no sábado e domingo, né, Carol? Pois é. E agora ela vem dizendo, Nick, vai lá cortar também, tem que pegar a Nick também, Carol. Vamos lá, Vanessa. As duas tem que eu vejo. Ó, gente, mas quando a gente está falando de transformação, é de transformação, é pegar um cabelão assim, ó, e transformar, mudar cor, mudar corte, mudar tudo, né, João? É fechar os olhos e falar, faz o que você quiser, não é isso? Eu tenho aí uma proposta para quem quiser, né, estar nos procurando ou através das redes sociais ou ligando direto para o salão. Se quiser vir aqui ao vivo no programa da Carol, vai procurar. Ah, não, João, tem que vir ao vivo, a gente quer saber, quer ver. Tem que vir ao vivo. Tem que vir ao vivo, que eu tenho uma proposta de estar fazendo uma transformação. Tá aí, lançado aqui para você a proposta do João. Meninos, obrigado mais uma vez, arrasem com esse novo visual. João, quero te agradecer também. Carol, a gente chegou uma participação aqui dizendo que o Ed também pode fazer a transformação. Transformação, olha, Ed, até você aí tirar esses seus cabelos e fazer a transformação. DJ Mark, eu também te vejo amanhã, a gente está conectado, tem Juju Pinta Pele, tem música sertaneja, tem sorteio do cinema, está cheio de coisa para você aqui. Está cheio de coisa e você aí não pode perder a gente amanhã. Um beijo, tchau, tchau e até amanhã, logicamente. Não é, Liguzinho? Deixa aí para o pessoal já ficar conectado, que a partir de quatro horas a gente está de volta, não é isso? Sem dúvida, semana toda, de segunda a sexta, a partir das quatro horas, a gente aqui no carolonline.com.br, te esperando ao vivo e conectado. E bora deixar aqui quem quer uma transformação, que o João com certeza vai te dar com todo carinho que é uma transformação. Mas é para transformar, hein? Olha lá, não vem com essa coisa de cortar dois dedinhos, não, é transformação, ó. Beijo para você, amanhã eu estou de volta. Obrigada por hoje ter estado com a gente, ótimo restinho de segura e a semana, incrível. Tchau. 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 Tchau.